Eita, chegando na casa de mais uma das nossas lideranças. Eita, essa daqui sim, é verdadeira. Pode tirar. Eu mandei. Que isso, gente? Mandei? Que é isso aqui? Hã? Sou eu. Você? O modelo dos vídeos. Não me conheço, meu amor. Nunca me vi. Sou candidato a vereador de São Luís. Eu tô reeleição. Reeleição? O que você já fez pro São Luís? Ó, ajeitei esgoas, entendeu? Iluminação, loucuras. Ó, se eu ver uma injustiça, como eu fico? Badalado. Eu fico me tremendo. Eu tenho várias propostas pra São Luís, entendeu? Ajudei várias pessoas. Bora bem aqui pra me convencer. Acho que eu vou votar nisso. Deixa eu te falar nisso, né? Que eu fiz várias coisas pro São Luís. Tem lá no meu Instagram, Andrei do Povo, que eu fiz no Instagram só pra negócio de vereador e tal. Que eu sou candidato a todo mundo, entendeu? Meu amigo, você é antigo, de botão. Tu não vê as coisas? Ah, é difícil. A gente não pode também estar conversando, entendeu? Você nunca é o Instagram, não sei o que é. Tua criança? É. Rapaz, aí se tu jogar lá no meu... Não, meu amor, você não vai sair mais da minha filha, não. Pra ganhar tua candidatura, não. Se tu jogar no meu braço aqui, eu fazer uma foto pra ela, que é loucura. Não, não. Não, vai querer ganhar, não. Com licença, bom dia que eu vou ver minha panela que tá no fogo. Tchau. Faz a foto, Lays, rápido. Me vai, me sobe! Só que ela tá me brincando. Um homem disparou, disparou, disparou. Um homem dispar... E aí...